FIUME 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 CONTRATAres 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 CONTRATAR TOSSE 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 CLARO 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 FORÇA 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 CLAR CLARO 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 REAL REL 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 RAIS RÁIS RAIS RÁIS 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 Filme. Contratar. Contratar. Tosse. Tosse. Claro. Claro. Força. Força. Colar. Colar. Real. Real. Renda. Renda. Raiz. Raiz. Equilibrar. Equilibrar. Aumentar. 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 Espero. 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 Imagem. 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 Lei. 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 Pia 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 Por pouco Por pouco Por pouco Animado 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 Rápido 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Aumentar 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 Espero Espero Imagem 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 Lei Lei Pia 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 Por pouco Por pouco Animado 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 Rápido 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 Aviso prévio Aviso prévio Sempre que Sempre que Escriturário 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 Pribular 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 Nem 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 Senhor 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 Cumprimentar 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 Corrigir 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 Meio Ambiente Comércio 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 Difícil 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 Chef 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 Escriturário Escriturário Perambular Perambular Nem 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 Senhor Senhor Cumprimentar Cumprimentar Corrigir Corrigir Meio Ambiente Meio Ambiente Comércio Comércio Difícil 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 Chef Chef Personalizadas 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 Nenhum Ninho 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 Opinião 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 Tampa 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 Bell 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 Ampla 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 Asso 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 Riquidu 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 Cotovelo 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 Jornal 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 Personalizadas Personalizadas Ninho 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 Opinião 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 Tampa 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 Pele 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 Ampla 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 Asso 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 Líquido 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 Cotovelo 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 Jornal 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 Fábrica 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 Montantes Montantes Montente Montente Internacional 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 Caminho 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 Gigante 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 Relação 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 Verdade 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 Vista 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 CUNITAR 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 CONTUDO 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 Fábrica Fábrica Montante Montante Internacional Internacional Caminho Caminho Gigante Gigante Relação Relação Verdade Verdade Vista Vista Conectar Conectar Contudo Amostra 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 Vantagem 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 Vista 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 Reforma 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 Talento 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 Louco 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 Importante 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 Provar Provar Solitário 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 Casal 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 Amostra 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 Vantagem Vantagem Vista Vista Reforma Reforma Talento Talento Louco Louco Importante Importante Provar Provar Solitário Solitário Casal Casal Casar 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 Pecote Pecote Pecotes 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 Importan Importan Importam Importam Justo 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 Aço 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 Vergonha 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 Fornecem 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 Rota 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 Útil 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 Costumeiro 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 Casar Casar Pacote Pacote Importam 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 Justo 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 Aço 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 Fornecem 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 Século 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 Solteiro 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 Cancelar 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 Perdoar 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 Mistério 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 Até 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 Pol 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 Riqueza 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 Perdoar Prefeito 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 Registro 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 Século Século Solteiro Solteiro Cancelar Cancelar Perdoar Perdoar Mistério Mistério Até Até Polo Riqueza Riqueza Perfeito Perfeito Registro Registro Desaparecer 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 Promessa 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 Selvagem 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 Lidar 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 Cronograma 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 Contra 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 Temperatura 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 Surdo 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 Nota 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 Costa 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 Desaparecer 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 Promessa Promessa Selvagem 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 Lidar 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 Cronograma 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 Contra 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 Nota. Nota. Costa. Costa. Silêncio. 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 Músculo. 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 Criu. 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 Tecnologia Reunçar 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 Mês 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 Milhão 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 Estrutura 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 Silêncio Silêncio Músculo Músculo Criou 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 Cegu Cegu Tecnologia 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 Reunçar Reunçar Mês 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 Milhão Milhão Estrutura Estrutura Honra 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 Exceto 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 Balanço 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 Em outro lugar 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 Favor Diretor 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 Linha 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 Estúpido 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 Possível 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 Dificilmente 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 Movimento 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 Sete Sete Balanço 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Favor 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 Diretor 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 Possível. Dificilmente. Dificilmente. Movimento. Movimento. Vários. 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 Perfeito. 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 Lacuna. 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 Língua. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Língua. Língua. Chorar Ao longo Ao longo Ao longo Atrás 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 Ângulo 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 Fluxo 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 Vários Vários Perfeito Perfeito Lacuna Lacuna Língua Língua Além disso Além disso Chorar Chorar Ao longo Ao longo Ao longo Atrás 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 Ângulo 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 Fluxo Fluxo Unidade 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 Experimentar Perigo 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 Concurso 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 Agulha 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 Índice 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 Bombear 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 Joelheria 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 Poder 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 ELETRICUM 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 UNIDADE UNIDADE EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR PERIGO PERIGO CONCURSO CONCURSO AGULHA AGULHA ÍNDICE ÍNDICE BOMBAR BOMBAR JOALHERIA JOALHERIA PODER 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 ELETRICUM 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 PICANTE 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 OBEDECER 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 permanecer coisa superar 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 cidadão 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 princípio 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 Em Palco 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 Transporte 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 Picante Picante Obedecer Obedecer Permanecer Permanecer Coisa Coisa Superar Superar Cidadão Cidadão Princípio Princípio Confiar em Confiar em Palco Palco Transporte Transporte Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Parece 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 Perdês 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 Perdão 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 Dobrar 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 Clima 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 Sofra 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 Humano 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 Andorinha 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 Pozinho 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 Assim sendo Assim sendo Parece 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 Perder-se Perder-se Perdão Perdão Dobrar Dobrar Por que Todos Dobrar Dobrar Dober-se Devira e Dober-se 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 Humano Humano Andorinha Andorinha Tozinho Tozinho Prêmio 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 Resistente 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 Lá 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 Diferente 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 Desafio 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 Contraste 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 Aldeia 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 circa 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 nativo 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 extensão 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 premium premium resistente resistente lá lá diferente diferente desafio desafio contraste 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 aldeia aldeia cerca cerca indica nativo 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 extensão extensão corrida 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 Corrida. Lançar. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Terramo. 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 Guia. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Educar. 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 Cultura. 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 Corrida. Corrida. Lançar. Lançar. A figura. A figura. Arma de fogo. Arma de fogo. Que diz respeito? Que diz respeito? Terramo. Ramo, guia, guia, desde a, desde a, educar, educar, cultura, cultura, sincero, 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 rocha, 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 cintuas, 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 elvo, 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 resolver, 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 coção, 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 aventura, 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 valor, 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 sério, 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 aplique, 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 sincero, sincero, rocha, 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 simples, 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 alvo, alvo, resolver, resolver, coção, 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 sério aplique aplique médio 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 existir 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 conta 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 teto 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 borracha borracha embrulho 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 dúzia 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 névoa 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 Previsão 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 Destruir-se 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 Médio Médio Existir Existir Conta Conta Teto Teto Borracha Borracha Embrulho Embrulho Dúzia 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 Névoa Névoa Previsão Previsão Destruir-se 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 Levantar 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 Vista 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 Paz 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 Livretir 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 Empresa 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 Abençoe 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 Compor 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 Hesitar 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 Cumprimento Comprimento 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 Grau 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 Levantar Levantar Lista Lista Paz Paz Divertir Divertir Empresa Empresa Abençoe Abençoe Compor Compor Hesitar Hesitar Comprimento Comprimento Grau 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 Salto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Habilidade 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 Senior 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 Acidente 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 Luta 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 Arya 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 Marca 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 Lixo 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 Viagem 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 Salto Salto O suficiente O suficiente Habilidade Habilidade Senhor 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 Acidente Acidente Luta Luta Área 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 Marca Marca Lixo 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 Viagem Viagem Travesseiro 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 Universo 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 Chateado 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 Altamente 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 Amgrontar 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 Proveja 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 Batida 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 Consiste 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 Juiz 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 Publicum 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 Travesseiro 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 Universo 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 Chateado Chateado Altamente 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 Amgrontar 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 Proveja 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 Batida 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 concertar 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 tartaruga 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 problema 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 alegria 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 resposta 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 culpa 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 exército 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 informar 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 decidir 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 concertar 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 tartaruga 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 Problema Problema Alegria Alegria Resposta Resposta Culpa Exército Exército Informar Informar Decidir Decidir Charme Charme Efeito 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 Orgulho 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 Capaz 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 Nos 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 Congelar 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 Convidado 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 Selecione 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 Deserto Quadro Armação A Faculdade A Faculdade A Faculdade Efeito Efeito Orgulho Orgulho Capaz Capaz Nós Nós Congelar Congelar Convidado Convidado Selecionar Selecionar Deserto Deserto Quadro Armação Quadro Armação A Faculdade 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 Certo 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 Deslizar 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 Adicionar 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 Deveria 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 Carvão 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 Adiante 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 Dívida 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 Priudo Priudo Prisão 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 Brilho 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 Certo Certo Deslizar Deslizar Adicionar Adicionar Deveria Deveria Carvão Carvão Adiante Adiante Dívida Dívida Período Prisão Prisão Brilho 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 Ilha 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 Conter 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 Competir 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 Dor 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 Carregar 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 Preparar 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 Conveniente 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 Arrepender 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 Admitem 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 Ilha Ilha Conteres Conteres Competir 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 Dor Dor Carregar Carregar Mensagem 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 Preparar 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 Conveniente 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 Arrepender 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 Admitem 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 Intentares 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 Funcionários 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 Custo 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 De várias De várias De várias De várias Oceano 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 Cintura 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 Pumão 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 Difundido 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 Alma 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 Forno 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 Intentar 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 Funcionários Funcionários Custos 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 Cintura. Pulmão. Pulmão. Difundido. Difundido. Alma. Alma. Forno. Forno. Exportar. 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 Formato. 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 Coragem. 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 Justa. 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 Repolho. 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 Antepassado. 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 Conjunto. 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 Receber. 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 Sessão. 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 Padronizar. 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 Exportar. Exportar. Formato. Formato. Coragem. 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 Justa. Justa. Repolho. Repolho. Antepassado. Antepassado. Conjunto. 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 Receber. Receber. Sessão. Sessão. Padronizar. Padronizar. Forma. 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 Prata. 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 Sentido. Sentido. sentido sentido raramente 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 comparecer 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 grosseiro 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 osso 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 continuar 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 eleger 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 solgade 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 forma 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 prata prata sentido 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 raramente 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 comparecer 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 grosseiro 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 osso osso com com continuar 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 eleger 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 solgade 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 colheita colhaita 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 relaxar 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 Acima 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 Conduzir 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 Aceitar 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 Sólido 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 Voar 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 Multiplicar 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 Corredor 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 Herói 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 Colheita Colheita Relaxar Relaxar Acima Acima Conduzir Aceitar Aceitar Solidar Solidar Voar Voar Multiplicar Multiplicar Corredor Corredor Herói 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 Reduzir 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 Posada 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 Transmissão 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 Frase 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 Tribunal 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 Carpintairo 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 Momento 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 Gesto 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 Juventude 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 Medo. 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 Reduzir. Reduzir. Pousada. Pousada. Transmissão. Transmissão. Frase. Frase. Tribunal. Tribunal. Crepinteiro. 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 Momento. Momento. Gesto. Gesto. Juventude. Juventude. Medo. Medo. Exigem. 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 Vela. 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 Aluno. 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 Tarifa. 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 Antigo. 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 Antigo Caçar 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 Violento 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 Sotaque 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 Cerimônia 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 Devo 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 Exigem Vela Vela Aluno Aluno Tarifa 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 Antigo 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 Caçar Caçar Violento 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 Sotaque 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 Cerimônia 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 Devo Devo Doença 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 Variar Sociedad 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 Pipa 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 Situação 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 Dentro 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 Compartilhar 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 Exibição 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 Solto 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 Experiência 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 Doença 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 Variar Variar Sociedad Sociedad Pipa 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 Situação Situação Dentro Dentro Legado Compartilhat Pipa Compartilhar 네가 accumulado Tomous Achei Achei Solto. Experiência. Experiência. Farinha. 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 Degrau. 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 Quartaira. 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 Retorna. 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 Preço. 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 Mobília. 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 Oficial. 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 Pissageiro. 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 Consultório. 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 Falta. 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 Farinha. Farinha. Degrau. Degrau. Pissageiro. Carteira. Carteira. Retorna. Retorna. Preço. Preço. Mobília. Mobília. Oficial. Oficial. Pissageiro. Pissageiro. Consultório. Consultório. Falta. Falta. Nervoso. 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 Elemento. 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 Tiro. 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 Personagem. 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 Inferno. 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 Plano. 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 DIMINUIR DIMINHUIR 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 FUNDIÇÃO 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 propriedade 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 A não ser que... Nervoso. Nervoso. Elemento. Elemento. Tiro. Tiro. Personagem. Personagem. Inferno. Inferno. Plano. Plano. Diminuir. Diminuir. Fundição. Fundição. Propriedade. Propriedade. A não ser que... Bate papo. 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Piloto. 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 Geração. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Explicar. 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 PRAZO. 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 TRIGO. 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 Aceno com a cabeça, aceno com a cabeça, piloto, piloto, geração, geração, fumaça, explicar, explicar, terrível, terrível, prazo, prazo, pedir emprestado, pedir emprestado, trigo, trigo, machucar, 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 escalar, 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 dicionário, 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 e o mentais 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 lembrar lembrar sangue sangue cruz 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 envolver 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 despertar 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 independente 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 machucar escalar 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 dicionário dicionário elementar elementar lembrar lembrar sangue sangue cruz 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 envolver 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 despertar 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 independente 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 greve 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 discutir 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 garganta 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Salve 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 Especial 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 Tradição 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 Refeição 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 Dobra 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 Gerir 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 Greve Greve Discutir 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 Garganta Garganta Lidar com Lidar com Salve 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 Especial Especial Tradição Tradição Refeição Refeição Dobra Dobra Gerir Gerir Interesse 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 Anunciar 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 Uniforme 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 Massivo 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 Lógico 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 Admirar 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 Porto 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 RESTRIAR 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 MÉDICUM 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 ACREDITAM 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 INTERES INTERES ANUNCIAR ANUNCIAR UNIFORME UNIFORME MASSIVO LÓGICO 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 ADMIRAR ADMIRAR PORTO PORTO RESTRIAR 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 MÉDICUM 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 ACREDITAM 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 APADO CORA CURA 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 Cheveiro Cérebro 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 Alvorcer 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 Fortuna 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 Sabedoria 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 Escravo 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 Assino 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 Chão Quadra 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 Cura 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 Chuveiro 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 Cérebro Cérebro Alvorcer 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 Fortuna 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 Sabedoria 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 Escravo 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 Assino 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 Chão Chão Quadra Quadra Caridade 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 Romântico 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 Relatório 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 Mastigasse 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 Em vez Em vez Em vez Grosso 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 Preguiçoso 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 Troca 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 Estranho 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 Elogio 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 Caridade Caridade Romântico Romântico Relatório 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 Mastigasse Mastigasse Em vez Em vez Em vez Grosso 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 Preguiçoso Preguiçoso, preguiçoso, troca, troca, estranho, estranho, elogio, elogio, entres, 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 entres. Excitares Euvento 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 Um Negócio Necessário 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 Operar 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 Orgulhoso 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 Física 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 Susurr Sussurr 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 Ruvistal Ruvistal REVISTA ENTRAR EXCITAR EVENTO EVENTO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO NECESSÁRIO NECESSÁRIO OPERAR ORGULHOSO ORGULHOSO FÍSICA FÍSICA SUSSURRO SUSSURRO REVISTA REVISTA ESCOPO 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 CURIOSO TORRE 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 SEMENTE SEMENTE ERRO 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 SUPERIOR 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 Molhado 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 Amargo 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 Natureza 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 Tempestade 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 Escopo Escopo Curioso Curioso Torre Torre Semente Semente Erro Erro Superior Superior Molhado Molhado Amargo 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 Natureza 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 Tempestade 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 Nível 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 Estômago 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 Esforço 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 Diabo 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 Esfregar 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 Hábito 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 Drotten Menor 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 Já 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 Batalha 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 Nível Nível Estômago Estômago Esforço Esforço Diabo Diabo Esfregar Hábito 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 Já Já Batalha Batalha Graduado 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 Mueva Moeva 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 Vaso 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 Perceber 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 Morto 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 Orar 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 Ferver Ferver Buraco 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 Ferramenta 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 Advertir 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 Graduado Graduado Moeva 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 Vaso Vaso Perceber 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 Centro Orar Morto Morco Buraco Buraco Ferramenta Ferramenta Advertir Advertir Provável 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 Palestra 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 Confundir 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 Solo 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 Complicado 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 Diligente 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 Pressione 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 Ponte PONЦ 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 COMUNICAR 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 IMPOSTO 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 PROVÁVEL PROVÁVEL PELESTRA PELESTRA CONFUNDIR CONFUNDIR SOLO SOLO COMPLICADO COMPLICADO DILIGENTE 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 PRESSIONE 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 PONTE 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 COMUNICAR 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 COMUNIDAD 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 Lavandria 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 Examinar 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 Excavação 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 Águia 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 Excavação 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 Confortável Relativo 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 Comunidade 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 Queimar Queimar Lavandria Lavandria Excavação 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 Voz Fócam Fócam Confortável Confortável Relativo Relativo Imagina 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 Pálido 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 Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Cultar 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 MANEIRA 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 EXAME 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 MARAVILHA 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 COMPLETO 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 depressivo 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 perda 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 imagina imagina pálido pálido com um ouro com um ouro cultar cultar maneira maneira exame 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 maravilha maravilha completo completo depressivo depressivo perda perda sobrinha 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 História 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 Salário 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 Falhou 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 Documento 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 Folha 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 Tigela 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 Tener Tener Tenir Tener Coelh Yan Cebola 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 Fresco 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 Sobrinha Sobrinha História História Salário Salário Falhou Falhou Documento Documento Folha Tijela 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 Tener Tener Cebola Cebola Fresco 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 Desenvolve 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 Auxiliar Auxiliado 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 Anjo 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 Sombra 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 Meção 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 Cru 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 Marinha 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 Departamento 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 Horror 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 Futuro 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 Desenvolve Desenvolve Auxiliado 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 Anjo 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 Sombra 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 Desenvolve Marinha Departamento Departamento Horror Horror Futuro Futuro Poucum 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 Entigar 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 Acordado 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 Aparecer 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 Diário 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 Remover 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 Impressionar 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 Possivelmente 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 Ponto PONTO A PRINCIPAL POUCO ENTERRAR ACORDADO APARECER DIÁRIO DIÁRIO REMOVER REMOVER IMPRESSIONAR 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 A PRINCIPAL EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE LIBERAR 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 TRATAR 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 VIZINHO 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 TURÇÃO 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 LIBERDADE 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 União 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 Considerar 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 Prazer 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 Companheiro 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 Em vez de Em vez de Liberar Liberar Tratar Tratar Vizinho Torção Torção Liberdade Liberdade União 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 Considerar Considerar Poder Permanente Prazer Prazer Companheiro Companheiro Entrada 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 Asa 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 Desperdício 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 Ganho 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 Apertar 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 Seguro 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 Ataque 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 Em voz alta 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 Adolescente 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 Escorregar 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 Entrada Entrada Asa Asa Desperdício Desperdício Ganho Ganho Apertar Apertar Seguro Seguro Ataque Ataque Em voz alta Em voz alta Adolescente Adolescente Escorregar Escorregar Amplo 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 Estrangeiro 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 Dinheiro 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 Região 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 Araya 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 Semeante 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 Fundo 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 Defender 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 Resultado 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 Através 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 Amplo 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 Estrangeiro 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 Dinheiro 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 Região 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 Areia Areia Semeante 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 Resultado Através Através Geral 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 Dorido 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 Montanha 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 Paciente 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 Minguem 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 Hospedeiro 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 Asidar 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 Tímido 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 descrever geral geral dorido dorido montanha montanha paciente paciente ninguém hospedeiro hospedeiro azidar azidar tímido tímido templo templo de escrever de escrever vale 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 segredo 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 entre 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 Casamento Surpresa Surpresa Tubarão 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 Gosto 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 Sair 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 Vásico 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 Próprio Vale Vale Segredo Segredo Entre 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 Casamento 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 Surpresa Surpresa Tubarão Tubarão Gosto Tipo zę No Agency Amo próprio poema 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 reunir 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 seu 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 golpe 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 masculino 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 devicar 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 pelas pelosus 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 trilho 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 Aceita 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 Outro 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 Poema Poema Reunir Reunir Seu Seu Golpe Golpe Masculino Masculino Dedicar Dedicar Pelosos Pelosos Trilho Trilho Aceita 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 Outro Outro Abaixo 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 Local 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 Peso 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 Ordenar 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 Universidade 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 Partida 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 Mentira 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 Academia 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 Sem 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 Providenciar 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 Providenciar. Abaixo. Abaixo. Local. Local. Peso. Peso. Ordenar. Ordenar. Universidade. Universidade. Partida. Partida. Mentira. Mentira. Academia. Academia. Sem. Sem. Providenciar. Providenciar. Bastante. 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 Guache. 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 Reclamar. 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 Além. 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 Inferior. 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 Suceder. 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 Idiota. 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 Ganhar. 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 Se. Se. C C Ladra-o 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 Bastante Bastante Guache Guache Reclamar Reclamar Além Além Inferior Inferior Suceder Suceder Idiota Idiota Ganhar Ganhar C C C Ladra-o 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 Expresar Expressar 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 Expresar Mente 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 Derramar 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 Convite 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 Roubar 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 Desajo 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 Morango 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 Cansado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Maconha 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 Expressar Expressar Mente 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 Derramar 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 Convite 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 Cansado 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Exercício 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 Espaço 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 empréstimo 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 acertar 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 arco 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 concentrado 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 Airnav 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 Fio 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 Trancar 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 Gritar 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 Exercício Exercício Espaço Espaço Empréstimo Empréstimo Acertar Acertar Arco Arco Concentrado 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 Aeronave 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 Fio Fio Trancar 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 Gritar 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 Pista 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 Cibonet 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 Respeito 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 Descobrir 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 Em 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 Poluir-se 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 Vitória 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 De repente De repente De repente De repente Memória 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 Comprimido 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 Pista Pista Cibonete 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 Respeito Respeito Descobrir 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 Em 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 Poluir-se 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 Vitória 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 De repente De repente De repente De repente Memória 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 Comprimido 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 Empregar 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 Borboleta 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 Borboleta, borboleta, sobrinho, 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 gramática, gramática. Gramática, gramática, romance, 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 afeiçoado. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Muito. 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 Cliente. 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 Cl brokers para a mão. Cliente. 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 Borboleta Sobrinho Sobrinho Gramática Gramática Romance Romance Afeiçoado Afeiçoado Algum lugar Algum lugar Muito Muito Cliente Cliente Contato Contato Dividir 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Limitar Limitares 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 Igual 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 Média 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 Função 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 Droga 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 Olavo 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 Facto 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 Dividir Dividir Duas vezes Duas vezes Limitar Limitar Igual Igual Média Média Função Função Droga Droga Mordida Mordida Olavo 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 Facto Facto Ocorrer 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 Algozão 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 Ordem, 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 Ainda, 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 Ainda. Sujeito, 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 Guerra, Guerra, Guerra. Causa, 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 Causa. Insistir. 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 Tarefa, 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 Pesa, Pesa. Peça, Peça, Ocorrer, Ocorrer, Algodão, Algodão, Ordem, 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 Ainda, 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 Sujeito, Sujeito, Guerra, Guerra, Guerra. Causa Causa Insistir Insistir Tarefa Tarefa Peça Peça Ervilha 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 Permitir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Adulto 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 Envergonhado 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 Tor 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 ansioso 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 nenhum aguentar 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 culpado 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 ervilha ervilha permitires permitires a floresta a floresta adulto envergonhado 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 tor tor ansioso 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 nenhum 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 aguentar aguentar custodial culpado 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 plausau 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 Servir Unha 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 Militares 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Guarda 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 De acordo com De acordo com De acordo com Visão Pertencer 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 Crescer 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 Pelação Pelação Servir Servir Unha Unha Militares 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 Em dobro Em dobro Guarda Guarda De acordo com De acordo com Visão Visão Pertencer Pertencer Crescer 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 Inventar 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 Arma 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 Função 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 Amizade 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 Castelo 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 Jurar 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 Educavam Tesouro Tesouro Emprestar Emprestar Projeto 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 Inventar Inventar Arma Arma Função Função Amizade Amizade Castelo Castelo Jurar Jurar Educado 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 Projeto Rezão 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 Concha 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 Combustível 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 Todo 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 Trovão 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 Comparar 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 Febre 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 Electrónicos 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 Alarme 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 Acontecer 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 Razão Razão Concha Concha Combustível Combustível Todo Todo Trovão Trovão Comparar Comparar Febre Febre Electrónicos Electrónicos Alarme Alarme Acontecer 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 Curs 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 Po 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 Pó Importar 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 Inundar 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 Instante Inundar 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 Especialmente Nação 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 Evitar 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 Tal 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 Breve 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 Curso Pó Pó Importar Importar Inundar Inundar Instante 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 Especialmente Especialmente Nação 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 Evitar 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 Tal 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 Breve 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 De De Fato De Fato De Fato Patrão 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 Desapontado 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 Altura 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 Ativo 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 Latido 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 Realizar 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 Conquistar 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 Soma 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 De Fato De Fato De Fato Patrão Patrão Desapontado 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 Altura 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 Exato Exato Ativo 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 Latido Ativo Latido Latido Ativo Conquistar Soma Soma Presente 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 Falso 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 Repetir 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 Junção 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 Capacidade 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 Solta 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 Palácio 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 Enquanto 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 Oferta 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 Subir 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 Presente 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 Falso 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 Repetir Repetir Junção 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 Capacidade 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 Solta 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 Palácio 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 Enquanto 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 Oferta 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 Subir Subir Introduzir Subir Introduzir, 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 arrumado, 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 arrumado. Incentivar, 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 trabalho, trabalho, trabalho. Depender, depender. Remédio. 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 Exemplo. 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 Anxioso. 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 Enganar, significar, 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 introduzir, introduzir, arrumado, arrumado, incentivar, incentivar, trabalho, trabalho, depender, depender, remédio, remédio, exemplo, ansioso, ansioso, enganar, enganar, significar, significar, se vão, 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 se Recuperar Fechar 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 Lama 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 Autor 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 Fêmea 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 Março 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 Inseto 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 Calor 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 Querida 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 Vão 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 Recuperar 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 Fechar 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 Lama 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 Autor Autor Fêmea 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 Março 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 Inseto 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 Calor 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 Crida 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 O O O O O O O O Redação 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 Grampo 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 Poulo. 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 Inveja. 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 Frente. 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 Limora. 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 Tender. 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 Preferir. 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 Desastre. 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 O. O. Redação Redação Grampo Grampo Poulo Poulo Inveja Inveja Frente Frente Limora Limora Tender Tender Preferir Preferir Desastre Desastre Taxa 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Proteger 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 Suave 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 Aconselhar 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 Conversação 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 Classificação 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 Campanha 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 Tendência 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 Voto 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 Tacha Tacha Que vale a pena? Que vale a pena? Proteger Proteger Suave Suave Aconselhar Aconselhar Conversação Conversação Classificação Classificação Campanha 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 Tendência 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 Voto 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 Secretário 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 Célula 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 Comum. 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 Produzir. 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 Compra. 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 Campo. 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 Dúvida. 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 Diário. 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 Durante. Durante. Secretário. Célula. 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 Maçante. Maçante. Comum Comum Produzir Produzir Compra Compra Campo Duvida Duvida Diário Diário Excelente 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 Bravo 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 Prática 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 Complex Complexo Complexo Ferro 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 Milhares Milhares Vermeiro Troque Vivo 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 Bahia 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 Excelente Excelente Bravo Bravo Prática Prática Complexo Complexo Ferro 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 Melhares Melhares Verbeiro Berbeiro Berbeiro Truque Truque Vivo Vivo Bahia Bahia Adormecido 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 Superfície 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 Prejuízo 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 Apesar 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 Grande 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 Espalhar 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 Calma 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 Morciaria 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Capítulo 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 Adormecido 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 Superfície Superfície Esigo Co. Acir Co. Acre Co. 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 Espalhar Espalhar Calma Calma Morciaria Morciaria Muito pequeno Muito pequeno Capítulo Capítulo Viver 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 Honesto 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 Plena 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 Númias 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 Nomear Objetivo 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 Capitão 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 Colina 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 Humor 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 Prima 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 Viver Númias O tedingue Aleno Amor Prima Honesto Pena Pena Nomear Nomear Objetivo Objetivo Capitão Capitão Inteligente Inteligente Colina Colina Humor Humor Pressa Pressa Aposta 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Trimestre 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 Leve 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 Júnior 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 Tentativa 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 Manga 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 Planeta 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 Recioso 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 Aposta Aposta Em Linha Rita Em Linha Rita Trimestre Trimestre Leve Leve Júnior Júnior Respiração 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 Tentativa 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 Manga 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 Planeta 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 Recioso 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 Rabo 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 Ceg 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 Junte-se 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 POTS Multidão 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 Propósito 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 Imenso 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 Cadeia 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 Reparar 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 Rabo Rabo Cadeia Cadeia Junte-se Junte-se Fronteira 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 POTS POTS Multidão Multidão Propósito 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 Imenso 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 Cadeia Cadeia Reparar 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 Tchau, tchau.